A minha experiência com as ondas na Farol foi muito excitante, claro, e também um pouco de medo. Quis que fazer excitante mais. Recomenda, claro, recomenda. Tudo isso é vida nova para mim. Eu amei, amei o que estou fazendo, tenho mais entusiasmo para todas as coisas na minha vida agora, porque tenho uma coisa muito com natureza, uma coisa que eu posso fazer sozinha, uma coisa maravilhosa. Olha Maria! Olha Maria! Olha Maria! Olha Maria! Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL